Lição Bíblica 5, da Escola Dominical, Classe dos Adultos. Terceiro trimestre de 2024. Tema desta aula. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Comentarista, Pastor Silas Queiroz. Texto Áureo. Agora, pois, minha filha, não temas tudo quanto disseste te farei, pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Verdade Prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Leitura Bíblica em Classe, Livro de Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e em seguida o capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele. Quem és tu? E ela disse. Sou Ruth, tua serva, estende, pois tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele. Bendita sejas tu, do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência, do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram. Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamada em Belém. Introdução O livro de Ruth, começa com fome, e mortes, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz, e Ruth, e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso, para reverter tragédias em bênçãos. Além de um Redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Ponto 1. O compromisso de Boaz com Ruth. Sub ponto 1. No lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo, havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi, e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era Tudo quando me disseres, farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma, e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje, pela ideologia feminista. Sua lealdade, e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi, de vê-la, casada novamente. Ter um novo lar era fundamental, para a felicidade, e segurança de Ruth. O casamento, é uma instituição divina fundamental, para a solidez da família, da igreja, e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Sub ponto 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos, eram levados para Eira, um terreno plano, preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria, aquele trabalho. Era uma grande oportunidade, para Ruth se aproximar dele, e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar, que Boaz se deitasse, e descobrir os pés, e deitar-se, discretamente. Boaz saberia, o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se, de um costume conhecido na época. Estender a capa, era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16, versículo 8, essa prática, é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Sub ponto 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se, com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar, e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que, com simplicidade, impureza, e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada a seus pés, e pergunta. Quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe, a condição de remidor, e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz, e Ruth, novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele, e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida, se não soubermos esperar o tempo certo, e respeitar o devido processo. Ponto 2. O casamento entre Boaz e Ruth. Sub ponto 1. Concluindo o negócio. Ruth, teve a iniciativa de sugerir a Boaz, que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental, que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz, agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará, até que conclua hoje este negócio. Todo homem, deve ser preparado, para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento, e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável, e honra a mulher como o vaso mais fraco. Sub ponto 2. Resgate e lei do levirato. Boaz, foi para a porta da cidade, e logo viu o remidor, que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz, o convidou para tratar do assunto, que lhe inquietava, e chamou dez homens importantes da cidade, para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimelec, mas desistiu, quando Boaz o informou, que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido, sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatado e a do casamento por levirato, certamente se deu porque, apenas a aquisição das terras, não faria que ficassem na família de Elimelec. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento, sob a lei do levirato. O remidor, alegou motivos econômicos, para a sua desistência, ele não aplicaria recursos em terras, que não seriam de sua própria família, e sim, dos sucessores de Elimelec. Sub ponto 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, disseram. Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel, e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ponto 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Sub ponto 1. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada, e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimelec, recebeu uma renovação da vida, e teria, agora, alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo, o começo de uma nova fase, na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho, e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo, e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos, e se dedicado a eles. Sub ponto 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orpha, não se casassem com alguém da família de Elimelec, a linhagem ancestral de Davi, teria sido profundamente alterada. Noemi, já não tinha idade para gerar filhos. Orpha, voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada, por um caminho de renúncia, amor, pureza, e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor Eterno. Conclusão A história de Ruth é uma história de redenção. Uma Moabita foi não somente remida, mas entrou, para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Que proclamemos, com poder a vida e a obra de nosso Redentor Divino Humano, Jesus Cristo, o Salvador dos Homens. Novo trimestre Novas lições da Escola Bíblica Dominical A nova revista da Escola Dominical, durante o terceiro trimestre de 2024, abordará sobre o Deus que governa o mundo, com base nos livros de Ruth e Esther. Pensando nisso, a revista digital Cristão Alerta preparou os melhores subsídios bíblicos para ajudá-lo em cada tema da revista dominical da classe dos adultos. Três motivos para você pedir agora a nova revista Cristão Alerta. Um, você terá auxílios bíblicos para as treze lições da classe dos adultos. Dois conteúdos ricos em informações. Três conteúdos para ler no seu celular ou computador. Solicite agora os novos subsídios bíblicos. Veja o link na descrição abaixo deste vídeo. E aí E aí